Vitamin B Acordou cedo hoje, hein? Nós, abelhas, acordamos cedo todos os dias. Essas flores precisam de um toque feminino. E abelhas operárias que farão isso. Abelhas operárias são abelhas fêmeas. Isso mesmo! Elas coletam todo o pólen e néctar. Assim que as flores conseguem se reproduzir. O nome disso é polinização. Exato! É o processo de transferência de pólen de uma flor para a outra. Isso permite a fertilização, o que faz novas flores nascerem. Não só flores, como plantas, vegetais e frutas. Pólen também é uma ótima fonte de proteína. Claro, para abelhas, né? Nossa, que bagunça! Não se preocupe, Favo de Mel. É parte do meu trabalho. O pólen gruda na abelha operária e enquanto elas estão coletando pólen para comer, parte acaba se soltando. Assim acontece a polinização de que as flores precisam. Sim, este é um trabalho muito importante. Você sabia que as abelhas são responsáveis por mais de 80% de toda a polinização? Pois é! Tem plantas que dependem exclusivamente das abelhas para crescer. Como amêndoas. Sem abelhas, elas nem existiriam. Um mundo sem amêndoas? Isso é loucura! Tchau, 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 tchau!